Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto ronda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. A conhecida Praia do U no Balneário Rebelo se tornou um novo ponto na cidade. Apesar de ser conhecida há muito tempo, a praia, que antes não reunia muitas pessoas, tem tido bom aproveitamento até mesmo nos dias de semana. Por ser mais próxima do centro do Capinvest, a praia virou ponte dos tapenses e também de turistas. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.